Os senhores estão aqui porque querem. Ninguém foi convidado. A partir de hoje, salvem as suas mães, porque elas não mais despertensam. Está começando agora a instrução da tropa do apito. Caveira! É louca, menina? O que é isso? Pra quê? Nunca serão! Nunca serão! Agora o bicho vai pegar! Dropa do apito, osso duro de ruê. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Agora os senhores vão aprender a primeira lição. Tomar copo na cara! Senhor Edilson Fuleiro de Cascalho, um passo à frente, por favor. Senhor Capitão, será que não dava pra resolver como amigos? O senhor está achando o que, senhor Edilson? Você acha que eu sou o senhor, senhor Edilson Fuleiro de Cascalho? Você quer me comprar com dois reais? Eu não sou loja de 1,99 não! Senta o corpo nesse cara! Não, na cara não, que é pra ensagar o velório. Senhor Margarida, agora é o senhor. Não mexe com isso, não. Manda a rapa, senhor Margarida. Agora é o senhor. Que óbvio! Senta o corpo nesse cara! Ah, não, não. Na cara não, que é pra me estragar a chapinha. Estou toda molhadinha. Pega geral, também vai pegar você. Pega geral, também vai pegar você. Abre geral, também vai pegar você. Pega geral.